Música Eu acho muito importante para Itapetica É uma abertura para aqueles estudantes que gostam de ver a arte, gostam de fazer arte Está aqui presente, porque se você não tem uma casa dessa Para incentivar as pessoas que estão nascendo na arte, desanima Então é parabéns a todos que teve essa iniciativa E a gente também pede, aos governantes também Eles vivem aqui em Itapetica, é tão bom quando alguém chega de fora em Itapetica E tem algum lugar para visitar, principalmente a arte, a história de Itapetica Principalmente a história da cidade Quer saber como começou a cidade, quer saber como foi feita a cidade As casas históricas, o mercado Que demoliram, que é uma pena que demoliram o mercado E outras coisas de Itapetica Às vezes a gente sai para fora Quer chegar em Itapetica e ver tudo aquilo e lembrar sua infância A gente não vê nada disso Então aqui, essa casa aqui é muito importante Parabéns a essa iniciativa E espero que as pessoas que aqui convivem, que ajudem a crescer mais ainda Porque isso aqui é uma entrada da cultura de Itapetica E Itapetica tem mais é que agradecer E Itapetica tem mais é que agradecer de ter pessoas para poder fazer uma casa da cultura Para quando as pessoas, os filhos de Itapetica vêm, saber onde vai, saber onde curtir os artistas de Itapetica Isso é muito importante Espero que esses políticos também criem a vergonha na cara Criam a vergonha na cara e não destruam E não destruam o que o povo antigo fizeram E não destruam Porque as coisas antigas também fazem parte da história da cidade Coisas antigas fazem parte da história Então não destruam, a gente tem mais é que preservar Se você não gosta, se você não gosta de um trabalho que o prefeito fez O outro que entrar, não vai desmanchar não Não vai desmanchar, porque faz parte Agora essa modernidade agora, daqui a 10, 15 anos, vai ficar na história também De Itapetica Daqui a pouco vem a modernidade e também vai ficar velho Vai ficar na história de Itapetica Uma cidade se faz através de história e através de pessoas Você só quer o que? Modernizar, modernizar, modernizar E a história da cidade? Tem que ter, né? Tem que ter história na cidade Você vê... Não sei se eu posso falar a respeito do Sem Mar Você não vê uma cidade... Tudo bem, concordo Que em Itapetica tem placa aqui, tem... Mas gente, qualquer cidade que gosta mesmo de organização Sem Mar Eu nunca vi um Sem Mar Aqui em Itapetica Que precisa de um Sem Mar Em Itapetica Para poder organizar o trânsito A gente não vê, viu? A Itapetica toda calçada Calçamento Agora eu te pergunto Quando uma madame Uma pessoa que gosta de... Sair de salto alto Fala pra mim O que é que vai acontecer? Vai quebrar a perna Poxa, tem que ter asfalto Sabe? Modernizar Vamos modernizar O calçamento Tudo bem Faz parte de Itapetica Da história de Itapetica Mas também vamos modernizar um pouco Mas respeitando Respeitando a tradição da cidade Respeitando As coisas antigas Respeitando as coisas antigas E a gente quando vem em Itapetica Eu mesmo Eu Às vezes alguma coisa me decepciona Me decepciona De ver essa cidade tão bonita Tão referente Que Itapetica é lindo É lindo É lindo Itapetica É uma cidade conhecida Em todo o Nordeste Itapetica Eu já cansei de ver Itapetica Na televisão De São Paulo Eu assistindo lá Negócio do boi bordo Da água precária Do boi bordo De Itapetica Quando falava em Itapetica Nossa, eu ficava radiante Eu chamava meus filhos Chamava minha mulher Olha, a minha cidade Tá na televisão Mas nem isso a gente vê mais Nem isso a gente vê mais Só por outros motivos Hã? Só por outros motivos Sem dúvida É o que a gente Talvez A violência Tomando O que é? A violência O que é? É o que é? É o que é? É o que é? Ê O que é? Obrigado.